Mãe denuncia agressões que o filho de 3 anos vem sofrendo em um semeio aqui na capital. A gente volta ao vivo com o Guilherme Martins, que detalha essa situação, Guilherme? Adriana, mais uma vez uma boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Pois é, essa mãe vem denunciando que o filho já tem alguns dias que ele vem voltando pra casa ali com marcas de machucado pelo corpo. Esse semeio está localizado no Jardim das Laranjeiras, aqui em Goiânia, e a mãe conta que não é a primeira vez que ele volta pra casa com marcas de mordida. Inclusive, a última situação teria acontecido ontem. E isso tem causado uma certa revolta ali nela, né, que começou a se questionar aonde estão os professores, também aonde está a coordenação no momento em que essas agressões estavam acontecendo, no momento em que essa criança de apenas 3 anos de idade estava estudando na salinha dela ali no semeio que se localiza no Parque das Laranjeiras, em Goiânia. De acordo com a coordenação deste semeio, né, essas agressões teriam sido provocadas por uma outra criança especial. E essa mãe, inclusive, ela teria solicitado reunião com a família dessa criança especial pra ver o que poderia ser feito, né. Inclusive, ela solicitou uma nota ali da Secretaria Municipal de Educação pra poder ser informada de tudo o que estava acontecendo em torno deste caso, mas ela não teve retorno. Nós estamos aqui agora com a nota retorno da Secretaria de Educação, onde eles informam que, pra buscar garantir a frequência das crianças com deficiências, as turmas regulares de ensino, né, conforme determina a Constituição Federal. Eles recebem a criança ali que tem síndrome de Down e o semeio faz os encaminhamentos necessários. E desde 2022, essa criança, ela tem auxiliado as atividades educativas em caráter individual, que já foi encaminhado pro atendimento, pra um acompanhamento ali individual. A CME informa que já tomou todas as devidas providências necessárias, junto com o Conselho Tutelar, uma vez que a mãe apresenta dificuldades em levar criança dos devidos atendimentos complementares de saúde e educação.